Termina o sonho mundial do Vasco. Na decisão em Tóquio, hoje de manhã, quem ficou com a taça foi o Real Madrid. Veja os melhores lances do jogo com a narração de Galvão Bueno. Olha a tabela esperta, a minha tovite bateu pro gol. Germano foi, ela passou. Raul vinha chegando lá, o Real tenta ir pra cima, Sidor, pra fazer a inversão pro amigo dele. Eles são muito amigos, Roberto Carlos, pelo outro lado, lá vem Roberto, bateu cruzado. Gol! O Nasa foi ali pra tentar o corte de cabeça, jogou contra o Patrimônio. Tá trabalhando com muita liberdade o Panucci. Olha o cruzamento pra área, teve a chance o Raul no segundo gol, quem sabe agora? Partiu o Vasco. Olha a bola jogada na esquerda, o cruzamento do Lisete. Ainda o Luizão bateu, e o Nasa salva. Insiste o Vasco, vai que dá Juninho. Gol! Juninho! Juninho aos 11 minutos do segundo tempo. Que vai jogar ali na pequena área, jogou no capricho, quem sobe? Roberto Carlos tenta. Os jogadores reclamam o toque de mão, Roberto tirou em cima da linha, o juiz ficou parado, não deu nada. Vai Felipe, vai pra cima do Panucci. Partiu pra cima do Panucci, tentou a finta. Lá vai Felipe, bateu cruzado! A enfiada da bola pra Roberto Carlos. Vem chegando o Real, Roberto no cruzamento. Toque de cabeça, Germano! Agora Felipe, só para lá dentro. Vai pra cima da marcação, faz a finta, para só lá dentro. Vai Felipe, olha que golaço, e pra fora! Essa era pra parar só lá dentro. E erro, tira de cabeça, insiste o Vasco, Wilmene! Ele faz caro de quem não gosta. Olha o lançamento, a chance. Raul, ele é perigosíssimo, que grande lance! Gol! Do Real Madrid! Aí, Luizão, olha o lançamento pra área. Wilmene subiu, toque de cabeça e nadar. A chance em cima da linha! Calvou o Pan! E o braço, Maruchan se jantar. Final de jogo do Estadio Nacional de Tóquio. Final de jogo do Estadio Nacional de Tóquio.